Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te ver faz No ar de coração cachorro 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 Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você em outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado E você quando ele te ver está Diz Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro E você não sabe o que ele vai